Opa de ré apaixonado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa pra sentar nem dinheiro Vem de baixo, eu vou pra casar com você Ele falou que nós recalamos raqueiros Vem, amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Um ouvinte, um raqueirinho Vigilu e Lulinha Falando de amor pra tocar nos seus corações Vem, meu companhia, vamo! Simbora, Vigilu e a raqueira vai de baixo Amanheceu e eu aqui sozinho no bar, saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem e eu te amo Respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava o vaqueiro Vem, amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro É pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Oh, vem pro seu raqueiro Oh, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer E sempre que termina o relacionamento Coração se quebra em dois Uma parte segue sem ressentimento E a outra sofrendo por dois Eu nem tô disfarçando O tanto que essa porra tá doendo Todo mundo sabe quem saiu perdendo Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que ficou fudida Sempre que termina o relacionamento Coração se quebra em dois Uma parte segue sem ressentimento Que a outra sofrendo por dois Eu nem tô disfarçando O tanto que essa porra tá doendo Todo mundo sabe quem saiu perdendo Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que ficou fudida Eu sou a parte que ficou fudida Pensei que beijando outra boca A minha ferida ia fechar Pensei que posta indireta Eu ia deixar de te amar Eu até tentei Fazer o meu orgulho ser mais forte Que a saudade Mas falhei E mais uma vez Eu tô fazendo uma de UTI Pra ver se eu curo a saudade Que eu tô de ti Eu tô sofrendo, eu tô E a cerveja é o remédio Pra tentar aliviar a dor Agora eu tô fazendo uma de UTI Pra ver se eu curo a saudade Que eu tô de ti Eu tô sofrendo, eu tô E a cerveja é o remédio Pra tentar aliviar a dor A cerveja é o remédio Pra aliviar todas as dores Que eu estou sentindo, mulher ruim Pensei que beijando outras boca A minha ferida ia fechar Pensei que posta indireta Eu ia deixar de te amar Eu até tentei Fazer o meu orgulho ser mais forte Que a saudade Mas falhei E mais uma vez Agora eu tô fazendo uma de UTI Pra ver se eu curo a saudade Que eu tô de ti Eu tô sofrendo, eu tô E a cerveja é o remédio Pra tentar aliviar a dor Eu tô fazendo uma de UTI Pra ver se eu curo a saudade Que eu tô de ti Eu tô sofrendo, eu tô E a cerveja é o remédio Pra tentar aliviar a dor Eu tô sofrendo por você Mas eu descobri um remédio bom no nada A cerveja é cachorro Eu gostei do arrastinho, Lulinho Eu também gostei, Guiinha Vamos fazer diferente desse jeito Mais uma vez, vai Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz Foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu O amor que me deu Mas eu tenho certeza Mas eu tenho certeza Eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão E a besteira Eu não posso viver Eu não posso viver E o meu lado só resta a solidão 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 Eu não posso viver E o meu lado só resta a solidão 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 E aragem Tô lá no bus, na tela número privado, toque no silêncioso Eu nem tô com ciúmes, mas que tem amor errado tem E não é comigo, tô achando que tem outra alguém Será que tem outra alguém? Se você tem outra pessoa, abre o jogo aí pra mim A gente acaba de boa, sigo a minha vida, não precisa me trair Se você tem outra pessoa, abre o jogo aí pra mim A gente acaba de boa, sigo a minha vida, não precisa me trair Fala logo eu vou descobrir Tem película escura, celular no bolso, na tela número privado, toque no silêncioso Eu não tô com ciúmes, mas que tem amor errado tem E não é comigo, tô achando que tem outra alguém Acho que tem, será que tem, Lulinho? Será que tem, meu filho? Se você tem outra pessoa, abre o jogo aí pra mim A gente acaba de boa, sigo a minha vida, não precisa me trair Se você tem outra pessoa, abre o jogo aí pra mim A gente acaba de boa, sigo a minha vida, não precisa me trair Fala logo eu vou descobrir A gente acaba de boa, sigo a minha vida, não precisa me trair Fala logo eu vou descobrir Outra vez, mesma mesa Esvaziando outra garrafa com a cabeça cheia Minha saudade mudou de cidade, mas mora em meu peito Só falta eu não brigo a tentar ser zoteiro Mas tô errando feio E algumas saídas, prova que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Eu saio pra beijar, não beijo Beijo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior Algumas saídas, prova que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Eu saio pra beijar, não beijo Beijo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior Pera pra esquecer essa danada, voltei pior Tô ligando na minha cabeça Eita negócio ruim Vamos resolver esse problema, não sei Chama É o jeito de tomar o outro ano Vamos convidar tudo pra tomar uma noite Tiago também Mesma mesa Esvaziando outra garrafa com a cabeça cheia Minha saudade mudou de cidade, mas mora em meu peito Safado não briga, tenta ser solteiro Mas tô errando feio E algumas saídas, prova que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Eu saio pra beijar, não beijo Beijo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior Algumas saídas, prova que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Eu saio pra beijar, não beijo Beijo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior E de mim, Lulinha, falando de amor Pra tocar no seu coração Escuta só aí, vai Nove horas da noite Hora do enrojamento Legenda pronta Fota editada Isso é uma ameaça Que eu tô fazendo Calma, nada Calma, é o caramba Assuma essas promessas Que cê faz em cima da minha cama Eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando Cê tirando meu coração pra altar Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua Se eu não sigo pra namorar Eu não sigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua Se eu não sigo pra namorar Eu não sigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Uh, 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 uh Noche horas da noite Hora do engajamento Legenda pronta Fota editada Isso é uma ameaça Que eu tô fazendo Então, calma, nada Calma, é o caramba Assume essas promessas Que cê faz em cima da minha cama Eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando, cê tirando meu coração pra outra E tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua Sigilo porra nenhuma Eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua Sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Regulinha Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Eu tentei ser seu Já que cê não quis então Sou gás do Diogo agora Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás de uns te amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou esquecer você Ou de graça ou pagando Esquece você mulher ingrata Eu tô com o palhão de UCD Musicão Brasil Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis então Sou gás do Diogo agora Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás dos te amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Não é só sua boca que sabe levar pro céu Você foi a maior decepção da minha vida E se hoje eu tô nessa vida bandida A culpa é sua que não soube cuidar de mim Sai ai ai de uma, sai ai ai de outra Tô tirando você da vida, tirando minha roupa Se prepara que eu ativei meu modo boa louca Hoje eu vou beijar, bota pra fuder Só no tchá, 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 só no tchê, tchê, tchê Me pega o celular se você não quer ver Eu putariano e tô só na DP Hoje eu vou beijar, bota pra fuder Só no tchá, 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 só no tchê, tchê, tchê Me pega o celular se você não quer ver Eu putariano e tô só na DP Você foi a maior decepção da minha vida E se hoje eu tô nessa vida bandida A culpa é sua que não soube cuidar de mim E sai ai ai de uma, sai ai ai de outra Tô tirando você da vida, tirando minha roupa Se prepara que eu ativei meu modo boa louca Hoje eu vou beijar, bota pra fuder Só no tchá, 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 só no tchê, tchê, tchê Me pega o celular se você não quer ver Eu putariano e tô na DP Hoje eu vou beijar, bota pra fuder Só no tchá, 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 só no tchê, tchê, tchê Me pega o celular se você não quer ver Eu putariano e tô na DP Mais uma vez, minha saudade batei na tecla E eu aqui com você só na tela Quanto mais vejo o coração, aperta É que eu ainda não sei E mandar mensagem sem o fio na barriga Responder seu oi sem te dizer Oi, minha vida Assim tu me complica Vou seguir desse jeito Pedindo a superação com você no meu peito Se o ontem não doer, se hoje Se eu não tivesse o dedo podre Eu não estaria assim Com o passado atrapalhando, eu supera o fim Se o ontem não doer, se hoje Se eu não tivesse o dedo podre Eu não estaria assim Com o passado atrapalhando, eu supera o fim Sou como um passarinho Que tá dentro de um ninho e não consegue sair Sou como um passarinho Que tá dentro de um ninho e não consegue sair Mais uma vez Minha saudade batendo na tecla E eu aqui com você só na tela Quanto mais vejo o coração, aperta É que eu ainda não sei Te mandar mensagem sem o fio na barriga Responder seu oi sem te dizer Oi, minha vida Assim tu me complica Vou seguir desse jeito Fingindo a superação com o rosto e do meu peito Se o ontem não doer, se hoje Se eu não tivesse o dedo podre Eu não estaria assim Com o passado atrapalhando, eu supera o fim Se o ontem não doer, se hoje Se eu não tivesse o dedo podre Eu não estaria assim Com o passado atrapalhando, eu supera o fim Eu sou como um passarinho Que tá dentro de um ninho e não consegue sair Eu sou como um passarinho Que tá dentro de um ninho e não consegue sair As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tentar entender Que querer não é poder E se eu pudesse Iria me contradizer Eu já tentei colocar O meu pé no chão Me esforcei pra achar Uma solução Só que essa solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que E dessa vez Vou pensar Só em nós E o que eu errei Prometo nunca mais errar E se você Perdoar 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 O nosso amor O nosso sonho Os nossos sonhos Podem se realizar As vezes quero saber Como anda você Se vai bem sem mim E tenta entender Que querer não é poder E se eu pudesse Não iria me contradizer Eu já tentei colocar O meu pé no chão Me esforcei pra achar Uma solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que E dessa vez Eu vou pensar Só em nós E o que eu errei Prometo nunca mais errar E se você Perdoar O nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar Eu só te peço E deixa aqui E deixa aqui E se você Perdoar Perdoar Nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar Mais uma vez Mais uma vez Minha saudade Batei na tecla E eu aqui com você Só na tela Quanto mais vejo O coração Aperta É que eu ainda É que eu ainda não sei E mandar mensagem Sem o fio na barriga Responder se eu vou sem te dizer Oi minha vida Oi minha vida Assim tu me complica Vou seguir desse jeito O que rindo a superação A superação com você Não me fez Se o ontem não doesse Hoje Se eu não tivesse Se eu não tivesse o dedo podre Eu não estaria assim Com o passado atrapalhando Eu supera o fim Se o ontem não doesse Hoje Se eu não tivesse o dedo podre Eu não estaria assim Com o passado atrapalhando Eu supera o fim Sou como um passarinho Que tá dentro de um ninho E não consegue sair Sou como um passarinho Que tá dentro de um ninho E não consegue sair Mais uma vez Minha saudade Batendo na tecla E eu aqui com você Só na tela Quanto mais vejo O coração Aperta É que eu ainda não sei Te mandar mensagem Sem o frio na barriga Responder seu oi Sem te dizer Oi minha vida Assim tu me complica Vou seguir desse jeito Fingindo a superação Com você do meu peito Se o ontem não doesse Hoje Se eu não tivesse o dedo podre Eu não estaria assim Com o passado atrapalhando Eu supera o fim Se o ontem não doesse Hoje Se eu não tivesse o dedo podre Eu não estaria assim Com o passado atrapalhando Eu supera o fim Eu sou como um passarinho Que tá dentro de um ninho E não consegue sair Eu sou como um passarinho Que tá dentro de um ninho E não consegue sair Mas certo que serão na madrugada Você chega aqui em casa Deve ser de pirraça Deve ser de pirraça Eu sempre falo que não quero mais Toda noite eu te espero Eu sei que você vem O coração diz que é errado Mas a gente teima A gente teima Deixa eu fluir no momento Eu te pego no talento É isso que você gosta em mim Logo depois vai embora Você chega e não demora Eita vício ruim Deixa eu fluir no momento Eu te pego no talento É isso que você gosta em mim Logo depois vai embora Você chega e não demora Eita vício ruim É o vício ruim Mas eu amo de verdade Oh mulher ruim Da goza serena Vamos lá Mas perto de sereno da madrugada Você chega aqui em casa Deve ser de pirraça Eu sempre falo que não quero mais Toda noite eu te espero Eu sei que você vem O coração diz que é errado Mas a gente teima A gente teima Deixa eu fluir no momento Eu te pego no talento É isso que você gosta em mim Logo depois vai embora Você chega e não demora Eita vício ruim Deixa eu fluir no momento Eu te pego no talento É isso que você gosta em mim Logo depois vai embora Você chega e não demora Eita vício ruim Eita vício ruim Eita vício ruim Oi, musical apaixonado E tá tudo certo Termino com você É só você me devolver aquele abraço É só você me devolver todos os beijos Tudo do mesmo jeito Tudo de mal primeiro Mas na verdade eu vim buscar as trazes que eu falei Com saudade de amor foi o que eu lembrei Do que me fez apaixonar Tento esquecer mas não dá Será que você vai se sentir bem Quando eu devolver tudo o que você tem de mim E me entregar tudo o que tem depois do fim Se você me amou uma vez Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Vai me amar de novo De novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo Vai me amar de novo Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí na proteção de tela do seu celular Você usando minha letra aí no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro bem Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí na proteção de tela do seu celular Você usando minha letra aí no seu celular Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Desde pequeno Sempre fui danado Viciado em gado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconda apareço no desmantelo E cheirando cangote, tomando corote Paredão tocando e eu dando os pinotes Cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando os pinotes Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada E o vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia O caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Valô Lulia eu vou pra vaquejada Do nada eu tô na vaquejada E o vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia O caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia O caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Desde pequeno, pararará Eu sempre fui danado, tararará E se alegado no mar todo o dia inteiro E quando o sol se esconde a paredes não desmantê-lo E cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando os pinotes Olha que cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando os pinotes Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia O caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu vou pra vaquejada E o vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Mas nós somos vaqueiros, porró nordeste, meu cumpadre e Hugo Tamo junto e misturado, homem que não dorme no dia é Hugo Nunca ele dorme Nunca que ele dorme Nunca que ele dorme Porró nordeste Na semana inteira me senti tão só Coração vazio sem você aqui Mas se ao menos eu pudesse te encontrar Pra te pedir perdão pelas coisas que eu fiz Sei que errei Mas foi coisa de momento Não deixo que isso acabe com os nossos sentimentos Me dá uma chance e não vai mais acontecer Só me faça esse pedido Porque eu não vivo sem você Por mais que eu tente, não dá pra esquecer Você feriu, você brincou com meus sentimentos Não tem chance, não dá pra voltar atrás Há muitas consequências, não te quero mais E me perdoa E me perdoa Na 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 Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Na 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 Me perdoa Não vivo sem você Sei que errei, mas foi coisa de momento Não deixe que só cabe com os nossos sentimentos Me dá uma chance, não vai mais acontecer Só me faça esse pedido, porque eu não vivo sem você Me perdoa, nada, nada, me perdoa Não vivo sem você Me perdoa, nada, nada, me perdoa Não vivo sem você Por mais que eu tente, não dá pra esquecer Você feriu, você brincou com os meus sentimentos Não tem chance, não dá pra voltar atrás Aguenta as consequências, não me quero mais E me perdoa, nada, nada, me perdoa Não vivo sem você Me perdoa, nada, nada, me perdoa Não vivo sem você Um abraço a Juninho Cedês Um moral de floresta lá no Pernambuco Um abraço a toda turma lá de Petrolândia Palena uísca Estourado A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Feito louco Vida minha Não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Morrendo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo É Êeêhêhêhêêhêhê Doutor É Êêêêêhêêê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero explicar meu desejo, mas é que toda vez que eu te vejo, eu fico sem ter assunto, só dá pra pensar no teu beijo, mas eu tô aqui pra te falar, só não pode se assustar. Não sei se você já sabe, mas não vou segurar Que é só você, sempre, não tem mais ninguém Só você, sempre, sempre, sempre Que só vai ser você, sempre, não tem mais ninguém Só você, pra sempre, sempre, sempre Quero explicar meu desejo, mas é que toda vez que eu te vejo Eu fico sem ter assunto, só dá pra pensar no teu beijo Mas eu tô aqui pra te falar, só não pode se assustar Não sei se você já sabe, mas não vou segurar Que é só você, sempre, não tem mais ninguém Só você, pra sempre, sempre, sempre Que só vai ser você, sempre Não tem mais ninguém Só você, pra sempre, sempre, sempre Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Me viu, fingiu que não viu Foi tão sangue frio Saiu segurando a mão de um cara vazio E o meu primeiro impulso Joga a mão de um cara vazio Não tem mais ninguém Com outro cara com você, não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Da minha frente, não tem mais ninguém Você tá me traindo, não tem mais ninguém A casa que você, não tem mais ninguém A casa que você, não tem mais ninguém E quem é isso, 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 não tem mais ninguém